Os bombeiros militares de Caratinga resgataram o cão perdido em um local de difícil acesso próximo à Pedra Itaúna. Segundo moradores, desde a madrugada de quarta-feira, ele estava latindo. Com o uso de um facão, os bombeiros abriram o caminho e conseguiram ter acesso ao animal que já estava fraco. O cão resgatado ficou sob a guarda de uma moradora que solicitou o resgate. Segundo os bombeiros, na quinta-feira pela manhã, uma equipe havia ido até o local, porém o cão não foi localizado e naquela ocasião vários cães de casas vizinhas estavam latindo, o que atrapalhou a localização.